E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou Iago Fernandes, bem-vindo à plataforma. O vídeo de hoje, finalmente, é DIY. Yeah! DIY de hoje, gente, é a varinha da mãe da Luna Lovegood, pra gente encerrar mais uma família aqui. Só faltava a mãe dela, Pandora Lovegood. A gente já tem a varinha do Xenofilio Lovegood, que é o pai, e da própria Luna Lovegood. A primeira varinha dela, ou a segunda, não lembro. Mas já temos a varinha dela também. E hoje a gente vai encerrar essa família aqui com... Ah, esqueci, peraí. Esqueci de um detalhe. Peraí. É, né? Porque eu tô com visita aqui. Enchendo a cara. Aí eu fiquei meio perdido. Meu olho tá um pouco vermelho, gente, porque eu tava colocando a lente, tá? E eu não tô acostumado de novo com a lente. Pronto, agora sim. É, hoje vai ser a varinha da... Pandora Lovegood, que é a mãe da Luna Lovegood. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Gente, por favor, deixa o seu like. Se inscreva no canal, acho que eu vou aqui. Me siga na rede social, se quiser me conhecer um pouco mais. E desculpa qualquer coisa. Desculpa a demora, gente. Eu realmente tava sem tempo. Literalmente sem tempo. Tava trabalhando domingo e domingo sem uma folga. Então tava ó, numa época de escravidão. Então eu consegui um tempinho aqui. Não sei como vai ser essa semana. Então eu já gravei dois vídeos, tá, gente? Vou ficar com a mesma roupa. Vou ficar com a mesma roupa no próximo vídeo. Porque eu já gravei dois vídeos. Que hoje é o DIY da varinha. E o próximo vídeo vai ser um item de coleção que eu consegui. De Harry Potter. Vou mostrar aqui pra vocês. Fazer um review dele. Ou um box, eu não sei como se fala. Mas hoje vai ser o DIY da... De varinha. E também, gente. Já vou pedir pra vocês aguentarem aí. Pra gente começar a fazer o Funko de Harry Potter. Porque ele precisa de tempo. É uma coisa que eu não tô tendo muito tempo. Pera aí. E é uma das coisas que eu não tô conseguindo ter. Num momento é tempo pra fazer o Funko de Harry Potter. Também quero trazer a saca aqui de fazer as varinhas dos meus seguidores, tá? Dos meus inscritos. Então você aí que faz varinha, desenha varinha. Me mande a foto lá no... Me mande a foto do sua varinha lá no Instagram. Que eu vou reproduzir ela aqui no canal. Já tem a primeira selecionada lá, tá, gente? Então você que me mandou foto lá, aguarde. Por favor, aguarde. Vai sair o vídeo do seu varinha. E... Vamos parar de enrolação. Antes de mais nada, roda a vinheta. E aí E aí E para fazer esse DIY a gente vai precisar de... Tinta para tecido preta. No caso era pra ser o tinta para artesanato, mas eu não tenho. Vai ser isso aí mesmo. Tinta para tecido marrom claro, que é pra atingir o biscuit. Um graveto de churrasco de 35cm. Pincel. Uma ferramenta para biscuit ou um estilete. E biscuit eu vou usar essa marca aqui. Eu nunca usei, vai ser a primeira vez. Espero que seja boa. E também já fiz o desenho de como vai ser a varinha. Uma cópia da varinha. Essa daqui, ó. Tem esses símbolos no cabo. Mas como mais pra frente vocês vão entender como que tá o desenho certo, tá, gente? Porque com as linhas aqui não dá pra ver direito. Mas vocês já vão entender conforme o DIY vai rolando. E então vamos começar a atingir no biscuit, beleza? Agora a gente vai abrir a massa. Acho que fiz massa demais. Vai sobrar pra caramba. Já percebi que essa massa é um pouco mais mole do que o normal. Mas isso vai dar certo. Espero que dê certo. Eu passo cola no graveto, tá, gente? Mas isso é opcional. Depende da pessoa. Eu prefiro fazer assim pro biscuit não ficar dançando. Quando for enrolar no biscuit. A gente vai fazer tipo cinco marquinhas assim, ó. Vou fazer cinco marquinhas assim. Cinco marquinhas. Eu usei quatro ou cinco dedos aqui, ó, da ponta pra começar a fazer a marquinha. Agora vou usar uns quatro dedos também embaixo. Aqui. Essa aqui já é a sexta, tá? É cinco em cima e uma embaixo. Ó, cinco em cima, uma embaixo. E agora aqui a gente vai fazer tipo uma espiral. A gente vai descendo assim, ó. Até chegar na ponta lá embaixo. É um DIY fácil, não é difícil. E agora a gente vai fazer um outro aspirão aqui. Conforme vai endurecendo, você vai apertando de novo, ó, tá, gente? Pra deixar bem marcado. Onde são as marcas. Agora é só desenhar runas no cabo aqui. Que são essas aqui, ó. Uma de um lado e a outra do outro. E já está quase pronta a nossa varinha. Ela é muito rápida, gente. Muito rápido mesmo de fazer. Esse vídeo vai ficar muito curto. Um X. Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Vou fazer com calma. Mas é uma desse lado. E a outra runa é do outro. Bem nas costinhas da varinha. Ó, agora eu vou deixar ela quietinha, gente. Que ela tá começando a amassar. Já tento colocar o dedo. E aqui, gente, eu fiz errado, tá? Só fiz uma coisa errada. Esse X era pra estar no lugar desse daqui. E esse era pra estar no lugar do X. Então, preste atenção na hora da runa, tá? É só trocar o X por esse daqui. Eu não vou refazer, senão eu tenho que refazer toda a varinha. Mas o único erro é esse. Aqui está uma runa. Agora eu vou deixar ela quietinha. Pra ela não ficar tão amassada assim. Até ela secar. E fazer do eye brush. Então, gente, vai marcando direitinho a runa aí, ó. Tá, gente? Eu troquei esse pelo X, ó. Eu inverti o lugar. Mas o X é embaixo da bolinha. E esse em cima desse daqui, tá? Não faço igual eu que fiz errado. Tá bom? Senão você vai ter que refazer toda a varinha. Eu não vou fazer isso porque eu não tô com tempo. Bom, gente. Eu decidi fazer o eye brush de marrom escuro mesmo. Eu não quero fazer de preto. Porque eu não tenho a tinta certa. E eu não tô a fim de cagar a varinha. Então, eu vou fazer de marrom escuro mesmo. Pra não dar erro, tá? E meu marrom nem tá tão bom assim. Já tenho medo, já. Agora é simplesmente só passar em cima assim, ó. Só sujar a varinha. E ela já está finalizada. Eu já trago o resultado final pra vocês, tá bom? Já volto. E aqui está, gente. O resultado final da Telecena. Brincadeira. Da varinha da Pandora Lave Gold. Aqui estão as runas. Muito bonitinhas. Como eu falei, eu coloquei em lugar errado essas duas aqui, tá? Mas não façam isso. É uma varinha bem simples. Muito fácil de fazer. Ela era pra ser um marrom com preto. Mas eu não tinha tinta certa. Eu tava com medo de estragar a varinha. Então, faça aí com marrom e preto, tá bom? Dar brush. Pra ficar melhorzinha. Espero que vocês tenham gostado desse DIY. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da varinha, tá? Ela é bem simplona mesmo. Bem a cara também da família Lave Gold. Eu queria ter trazido um DIY mais detalhado. Um DIY diferente. Queria começar com o DIY de Funkos. Mas conforme o tempo que eu tenho, não consigo fazer o Funko ainda. Espero resolver esses probleminhas logo, tá? E... Então, por favor, deixa o like se você gosta de DIY. Porque quanto mais likes eu tiver, mais DIY eu vou trazer. Então, aguarde os Funkos de Harry Potter. Aguarde as águas da varinha de vocês aí, tá? Então, faça o seu desenho. Me mande o seu Instagram. Fica aguardando. Não fique me cobrando que não vai adiantar nada, gente. Eu vou fazer no meu tempo. Não vou fazer nada ocorrendo de novo. E... Eu ando muito cansado, tá? Tô muito, muito cansado mesmo. E é isso aí. Deixa o like. E... Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Que é de um ente de coleção de Harry Potter. Vou estar com a mesma roupa, tá? Já aviso pra não ficar me cobrando. E é isso aí. Grande abraço. Um super beijo. E... Malfeito feito. Fui.